Terminou, espalhou pra todo mundo Pensei uma roupa pra dizer que tá feliz e quem perdeu E que certeza vai virar assunto Mas o é surto do pneu Aparecendo de mão dada, mas vou pra o quê? Jogando essa cara que eu se terei Doerê Aí, JNFMT, esse é o DJ Paulinho Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe, só botar com cima Indo água abaixo, assistindo a mim Por quê, vem? Por ver quando você me viu Seu filho sumiu Seu filho sumiu Sua noite acabou Passar a vergonha ao vivo é fogo pra falar dor Por que quando você me viu Seu filho sumiu Me faria a sorte Calma o que late não pode Calma o que late não pode Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah JNFMT de hoje é com sua foto Se eu te machuquei, vencei querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Eu já ouvi tantas palavras bobas que não tem sentido Já senti tanta sonda de sur Já senti não, estou sentindo Ou eu te amo já não lhe comodo e nem dá reação Nem adianta tentar disfarçar Teu amor foi só ilusão Não nem adianta você falar que me ama Você já tem outro guardado no seu coração Com essas mentiras você acha que me engana Dessa vez eu não caio não Dessa vez eu não caio não Criei coragem e brindei meu coração Eu brindei meu coração Criei coragem e brindei meu coração Eu brindei meu coração Brindei meu coração Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se te quero aqui Já não é isso mesmo Não, 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 não É difícil mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Mas hoje eu estou aqui, para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais, tinha te sentido mais Como se fosse a última vez É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém que felizmente somente Amei um cafajeste, mas meu coração não viu você Me fez de besta, mas hoje não faz mais Quem perde é quem cai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem cai Não consigo definir o que eu sinto por ti Tirar os meus pés do chão Tirar os meus pés do chão e me faz flutuar Como eu sinto em te tocar Agora sei o que é amar Vejo o brilho das estrelas em seu olhar Uh, 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 até o infinito Fica pequeno quando o dia inteiro Eu penso em você Uh, 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 eu grito Todo esse amor pro mundo Uh, 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 é tão profundo O amor que me conduz Uh, 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 eu grito Todo esse amor pro mundo Uh, 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 é tão profundo O amor que me conduz еру as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens tudo que um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu outro amigo Ao teu lado eu me encontrei Meu amor, às vezes nós erramos Na vida, dois iludimos Mas olha nós, estamos tentando Não liga o que estou falando Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo bote Em direção à lua Em direção à lua Reserva o nosso ar Porque você não deu valor no nosso amor No nosso amor Me enganou, me iludiu E jogou fora tudo o que eu sonhei pra nós Amor, eu sei que muitas vezes eu falhei Prometi coisas que até hoje não dei Eu sei que te deixei na mão Pagoei teu coração Mas eu te peço perdão Eu te peço perdão Vou deixar tudo para trás Vamos curtir o super dinâmico A força do sol DJ Netinho popular DJ André, sou considerado DJ Iago, talentoso É o magnífico Super dinâmico Quantas lágrimas Quantas lágrimas eu quis chorar Quantas noites eu pensei não vai doer Eu duvidei que desacreditar Eu pensei que não ia passar Acontece que tu veio pra curar A dor que alguém veio causar Que a noite sempre vai Mas o amanhã chegará pra iluminar Como o sol Como o sol Que brilha sempre ao te olhar Com mais estrelas sobre o mar O amor foi quem me curou Como o sol Que brilha sempre ao te olhar Em uma noite de luar Tu veio pra me salvar Me ensinar o que é o amor O que é amar O amor te amar Te amar Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Vale a mão Devemos arriscar Você já viscou Eu mesmo ainda me sinto Viver de um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos cercar o amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor Por cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Ouvir tua voz Pra mim é um absurdo Pensa em nós Só aumenta a minha saudade Doe demais Vou ficar louco Quando a chuva cai Em cada gota Vejo Teu sorriso E o teu olhar Eu entre desespero O que fazer Tô sem você Porque eu não vou Aqui Logo Essa saudade Doe demais No peito Te busco em cada cor do sol Tudo bem Então Me liga ao menos Pra dizer Que não vem Quem sabe é sempre O melhor E te esqueço Essa saudade Doe demais No peito Parece que não aprendo Os meus erros Não entendo Eu sempre caio no teu jogo O meu mal é gostar de ti As mentiras eu nem ligo Só quero ficar contigo Baby Vem me faz feliz Louca por ti Eu sou assim Meu princípio Você é foda pra mim Deixa eu falar Deustoso te amar Me faz delirar Quando você cabe em mim Eu sou teu mega princípio Newtack O sul que te conquistou Amor Vem meu mega princípio Newtack Sou tua menina Tua princesinha Vem meu princípio Vem meu princípio Happy birthday Happy birthday Nosso amor é forte É feito de ação Não tem como não sorrir Quando lembro de você Sei que é amor Meu bem com você Não dá pra explicar Isso é muito bom Vem me invadir Meu coração que me dominou Me abraça e já estou livre De tudo que me faz ficar triste Você me mostrou que não tem opção Quando quem escolhe é o coração Meu bem não é sobre mim Que não é sobre você O amor que transborda vem de nós dois Somos como alto e fogo hoje e depois Nosso amor age como fogo 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 Do que adianto eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Se acostumei com a dor Já tentei, mas não te esqueço Então te peço, por favor Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete, pensa em mim Quando beijar a boca dele e beijar em pensamentos Pensa em mim Por favor, pensa em mim Promete, pensa em mim Eu sei tudo o que você faz Mas não vou lhe dar Porque não consigo viver longe de você Você se torna uma necessidade Eu sei que isso não acertou de mal Vem, senta aqui Preciso te falar Defino sofrer do que não te ter Mudei tudo em mim pra não te ter Perder pra sempre tudo o que eu cridei Você é o homem que toda mulher quer ter Será minha culpa que me acostumei Se estou enlouquecendo, se estou quente ter Já não sei Preciso sofrer do que não te ter Mudei tudo em mim pra não te perder Perder pra sempre tudo o que eu cridei Você é o homem que toda mulher quer ter Será minha culpa que me acostumei Jair Lima Jair Lima Eu agradeço o senhor de todo o meu coração Tu fez o meu sofrimento Tu fez o meu sofrimento em cada oração E quando tudo era escuro o teu toque me trouxe luz E hoje em dia o teu beijo é a força que me conduz Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci E todos aqueles que me diziam Que o amor não existe hoje me veio a sorrir Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te magoar eu estarei aqui pra ti Agradeço aos céus por esse anjo Eu atravesso o universo contigo até ao fim O Elton from Explora Não estava combinado Nem planejado Mas eu não consegui evitar Sei que é muito cedo Sei que é muito cedo Me dá um medo Mas eu já não consigo disfarçar Que o meu coração acelerado chama pelo teu nome Que eu estou desesperado pra te ter pra mim Encontrei no teu olhar Um lugar para ficar Estou pronto pra te amar Pode amanhã Pode amanhã A chuva não cair Pode amanhã O sol não brilhar Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo Que te amo A chuva para molhar O nosso beijo O nosso beijo Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo A chuva para molhar O nosso beijo E chuva para molhar O nosso beijo Nosso beijo Como eu posso não sentir saudade em meu coração Fico lembrando momentos que hoje em meu peito doem Eu fui boba em acreditar que isso era amor Tudo porque você dizia que eu era o seu amor Por que me enganou? Me deixou aqui Não sei pra onde vou Por que mentiu pra mim? Por que me enganou? Me deixou aqui A chuva não avançou Eu sinto muito frio Eu sinto muito frio Tá muito frio Por que mentiu pra mim? Tudo Sensual Aceitável DJ Benassi O garoto das produções DJ Waddington ProMix Veja só As duas aqui Nem mesmo sei o que te dizer Nem mais o que eu sinto por você Tanto tempo sem te ver Demorei muito pra compreender Nada faz sentido sem você Em outras bocas procurei você Em outros abraços fui me aquecer Mas no final da noite eu estava só Só Te procurar eu juro que eu quis Mas tive medo de te ver feliz Em outros braços que não fossem os meus Me devolva o nosso amor E tudo que a gente viveu Jura que não me esqueceu Jamais Me devolva o nosso amor Eu quero tudo outra vez Mas sim, certeza viu talvez A paz Me devolva o nosso amor Quero acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageiro Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão, tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão, tudo em vão A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Tudo aqui me faz lembrar você Ah, não acabou Não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ah, não acabou Não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Uma liga só pode mudar O rumo da nossa canção Você entra por essa porta Vai devolver seu coração Eu penso em você Por onde eu vou Eu tento esquecer Tudo que rolou Mas fica pior Pior Por que você não liga? Eu tô arrependido Sem rumo na minha vida Depois que você partiu Eu tô sem rumo nenhum Você tirando a roupa Me deixava maluco Vou te buscar nem sonho Depois que você partiu Eu tô sem rumo nenhum Tô afo, tô afo, tô afo Tô afo, tô afo, tô afo Tô afo, tô afo, tô afo Depois que você partiu Eu tô sem rumo nenhum Tô afo, tô afo, tô afo Tô afo, tô afo, tô afo Tô afo, tô afo, tô afo Depois que você partiu Eu tô sem rumo nenhum Banda Beijo Molhado O sabor da paixão Covarde é você terminar assim Não tive espaço pra tentar te impedir Foi errado Foi errado O coração só se feriu por se enganar Foi culpado Foi culpado Feridas de amor Foi tudo o que causou Pra que fazer chorar Quem só quis te amar Feridas de amor Foi tudo o que restou Foi me apaixonar E outra vez acreditar Que era homem pra mim Um homem pra mim Pra que fui confiar Quando eu pude achar Que era homem pra mim Um homem pra mim Foi boba por pensar Feridas me amar Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Eu vou te convencer Ah, se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Todo o tempo Pra te esperar Então se decide Logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale Se inscreva no canal Do DJ Wellington Pro Mix No Youtube E deixe seu like Eu tentei Eu tentei Baby, hoje Confesso que não estou bem Meus caminhos Jamais vão dar certo Com outro alguém É na traste Sabe humilhas No meu coração E afinal Era só um início Era só um início Teu amor é uma droga E eu já me viciei Mas eu quero de volta O homem a quem me entreguei Tu não tinha muito pra me dar Mas tu notaste Só o amor que eu preciso Que eu preciso Baby, lá no fundo eu Eu só quero teu beijo Baby, lá no fundo eu Eu só quero teu toque Baby, lá no fundo eu Só quero amor Eu quero amor Baby, lá no fundo eu Só quero amor Eu quero amor Eu quero amor Olha, eu não me importo Se eu viver contigo na lama Pois estar ao teu lado É tudo que eu quero É minha alma Antes era tudo mais bonito Antes era tudo mais bonito Bonito O teu amor é uma droga E eu já me viciei Mas eu quero de volta A mulher para quem me entreguei Tu não tinha muito pra me dar Mas se notares É teu amor que eu preciso Que eu preciso Baby, lá no fundo eu Eu só quero teu beijo Baby, lá no fundo eu Só quero eu Tô aqui Baby, lá no fundo eu Só quero amor Quero amor Baby, lá no fundo eu Baby, lá no fundo eu Eu só quero teu beijo Baby, lá no fundo eu Eu só quero teu toque Baby, lá no fundo eu Se inscreva no canal Do DJ Wellington ProMix No YouTube E deixe seu like E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal